E aí, senhor? Beleza? E aí, senhor Pega, que é um sujo. E aí, pô? Tu nem sabe, pô. Vou ter que dar uma perrada aqui no terminador fregante pra recarregar minha carteira nessa lua, pô. Pra quê? Você tá recarregando o cartão bem aqui. Sério, senhor? Olha, são três novos pontos. Tem aqui na Vivoa do Benamar, no Vivoa do Shopping da Ilha da Coama, e ainda tem no Pátio Norte, na Estrada de Ribamar. Certo, pô. Pega, pô. Calma aí que eu vou recarregar meu cartão também. Vamos embora. Pois é, pô. Por esse tempo que eu economizei, dá pra buscar meu crush lá no Maior Vão. Falou, velho.